Marcos Nobel é expert no assunto Israel, pois ele é presidente da Fisesp, a Federação Israelita do Estado de São Paulo. No Pode Sonhar dessa semana, Marcos fala sobre o porquê de Israel ser o berço de tantas startups de sucesso, do investimento do país em inovação e tecnologia, e também da sua opinião sobre o conflito entre Israel e Palestina. Tudo isso em mais um pouco daqui 7 segundos. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é um trator que abre caminhos para empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras em todos os streamings de áudio e também está disponível com vários conteúdos no Instagram e no TikTok no arroba podesonharpdc. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Ling School of Business. Eu sou a Briella Azevedo, especialista de marketing digital e sua co-host. E hoje estamos aqui, turma, com um convidado mega especial, o Marcos Nobel, que é presidente da Fundação Israelita do Estado de São Paulo. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, cara. Um prazerzaço te receber. Obrigado, Miguel. Obrigado, Briella. O prazer é todo meu. Vai ser muito legal a gente bater um papo aí sobre empreendedorismo, Israel, São Paulo, a comunidade, né? Federação Israelita do Estado de São Paulo. Vamos sonhar juntos agora. Exato. Maravilha, cara. Pô, tô muito animado com esse papo. Tenho certeza que eu vou aprender muito. Todo mundo tá nos assistindo também, Marcos. Eu acho que pra dar o pontapé na nossa conversa aqui, Marcos, seria muito bacana você contar o que é a Fizesp e qual o papel dela aqui no Brasil hoje. Então, veja, a Fizesp é um órgão que junta todas as entidades judaicas. Vamos dizer assim que a Fizesp é a representação política da comunidade judaica aqui em São Paulo. Desde que boa parte dos judeus saíram da Europa, dos países árabes e vieram aqui pra São Paulo, a comunidade judaica tinha que ter uma representação. E essa representação é a Federação Israelita. Embaixo da Federação Israelita do Estado de São Paulo, existem grande parte, quase todas as entidades judaicas aqui em São Paulo. Então, clubes, escolas, museus, associações beneficientes, diversas entidades em que estão sobre o guarda-chuva da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Todas as entidades são autônomos, elas falam por si só. Porém, quando precisa ter uma interlocução com autoridades governamentais ou outras pra representar a comunidade judaica, quem faz isso é a Federação Israelita do Estado de São Paulo. Legal, entendi. Super bacana, uma instituição que tem muita representatividade, principalmente para os judeus aqui no Brasil, muito bacana esse trabalho. E eu acho que, Marcos, como a gente estava conversando aqui no off, a gente não pode sonhar, fala muito sobre empreendedorismo, sobre negócio. Então, sem mais delongas, vamos fingir que a gente pegou um voo agora pra Israel, tá lá todas as startups, Waze, todas aquelas que estão por lá surgindo. E a gente sabe que Israel é um país que tem tanto startup quanto tem de padaria aqui no Brasil, quase surge muita coisa por lá. Cara, o que você acha que são os fatores chaves que contribuem pra ser um ambiente propício pro surgimento de tantas startups de sucesso lá, cara? Você veja que Israel é um país que tem 75 anos, né? Criação de Israel foi muito recente. E a gente fica pensando assim, o que leva a um país minúsculo? Minúsculo, você pega do norte ao sul de Israel, você faz em 5 horas. Caramba. As duas pontas de Israel, do leste-oeste de Israel, você faz em meia hora. De uma das pontas, você consegue ver o mar Mediterrâneo. Quer dizer, é um país muito pequeno, né? Mas é um país que dá condição aos habitantes de se desenvolverem. E a questão das startups entra nessa questão das condições que o país dá. Um outro dado também que eu acho que é muito importante, é que sempre falam assim que o povo judeu é o povo do livro. Veja, eu sou totalmente contra quando alguém fala, não, é o povo escolhido. Não, não acho que é o povo escolhido. Mas desde assim, desde a Europa, quando os nossos antepassados estavam lá, a valorização que nós damos ao estudo, à educação é muito grande. E eu acredito que isso daqui seja também um dos fatores que levam a essa questão das startups. Você dá essas condições, o Estado dá a condição para os jovens desenvolverem isso daqui. E a questão da educação que é muito importante. E você acredita que isso começa desde a época das escolas? Desde a época das escolas. O estudo lá em Israel é levado muito a sério. E veja aqui uma coisa importante. Quando eu falo que dá o Estado dá condição para os habitantes, para todos. Israel é o lar nacional do povo judeu. Israel tem nove milhões de habitantes. Mas judeus são sete milhões. Nós temos quase dois milhões de árabes israelenses, palestinos, morando em Israel. Nós temos drusos, nós temos cristãos, diversas outras religiões que moram em Israel também. E que tem a mesma condição. Vou dar alguns números só para vocês entenderem que a Universidade de Haifa, que fica no norte do país, mais de 40% dos alunos são árabes israelenses. Quer dizer, essa condição de estudo, de desenvolvimento, é dada a todo habitante cidadão israelense. Então isso que eu acho que seriam talvez dois fatores muito importantes para o desenvolvimento, para Israel ser chamada de uma startup nation. Legal demais, startup nation. Um baita livro. A gente até, eu tive a oportunidade, Marcos, de visitar Israel no ano passado. Estive em Tel Aviv com o objetivo de aprender um pouco mais sobre como que é esse ecossistema de startups, de empreendedorismo que existe lá. E é impressionante. A gente fez um programa dentro da faculdade de Tel Aviv. E, cara, é isso mesmo que o Marcos escreveu. Bom, a diversidade, você vê estudantes com a maior diversidade possível lá dentro. E é muito bacana como é integrado também o mercado, assim, o meio acadêmico, né, de estudos das universidades em si, também com o meio profissional. Então a gente visitou incubadoras, aceleradoras de startups lá, e vendo o quanto os professores são investidores também, aceleram as startups. Inclusive, a gente no Einstein, no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, a gente criou uma incubadora de startups também. Caramba, sério? Cujo nome é Eretz Bio. E Eretz, em hebraico, é a terra. Então também homenagem a essa questão. E também tem uma coisa interessante, quando você fala assim, de diversidade. Bom, andar em Tel Aviv é maravilhoso, né? Muito maravilhoso. A gente fica muito chateado com essa questão atual em que o pessoal critica Israel. Mas quem já andou em Tel Aviv sabe o que é um país com diversidade. É um país que deixa você ser quem você é, né? Diversas raças andando, diversas religiões, você pode ser quem você quer em Israel. A segunda maior parada gay do mundo é em Tel Aviv. Quer dizer, você dá todas essas condições. E tem uma startup de mulheres religiosas, que a minha esposa que me falou isso aí, quando ela foi visitar uma vez Israel. Uma startup de mulheres religiosas que desenvolveram um chip para detectar problemas cardíacos. Quer dizer, você fica imaginando assim, as mulheres religiosas. A gente tem aquela impressão que a mulher religiosa, ela fica na casa, só cozinhando, arrumando a casa. Mas não. Você vê como que ela já tem essa abertura, ela já está saindo para o mercado de trabalho. E criando uma startup super importante como essa daí. Não só de mulheres, startups com todos os outros tipos de pessoas, de religiões. Isso que é bonito e isso que Israel dá essa oportunidade. Bacana mesmo, Marcos. Muito legal. A gente viu lá, eu fui por meio da minha faculdade, Alien School of Business, que eu citei aqui. Quanta coisa bacana está surgindo por lá. Empresas, tecnologias emergentes, mercados autônomos, que você, sem precisar efetuar a transação, ele já, uma loja toda automatizada, um mercado com não sei quantos mil sensores e câmeras, que você, ao pegar a mercadoria, já é cobrado no aplicativo, sai, check-out automático, um negócio assim, absurdo. E a gente ir visitando muito desenvolvimento. E assim por diante. Às vezes, até muita gente classifica Israel como startup nation, startup nation, mas eu gosto também de falar isso daqui que eu falei. A diversidade de Israel. Boa. A gente pensa assim que Israel é um país que só tem ricos? Não. Israel tem pessoas muito pobres lá. E essas pessoas são ajudadas pelo governo. Você tem um sistema de saúde, né? Em que todos recebem ajuda. Eu fui visitar o maior hospital de Israel, que é o Tel HaShomer. Um outro dado importante. Acho que 45% das crianças tratadas na ala pediátrica do Hospital Tel HaShomer, de Israel, são crianças palestinas. E muitas vindas de Gaza. Vindas de Gaza. Quando Gaza não tem estrutura médica para tratar, essas pessoas são tratadas em Israel. Vede o líder do Hamas, que fez uma neurocirurgia para retirar um tumor craniano em Israel. Você imagina? Olha que situação, né? Ele veio, Israel tratou, deu a vida para ele e ele apronta isso aí que ele fez. E, Marcos, eu acho que você citou alguns exemplos aqui. Um exemplo super marcante. Que outros, cara, tendências de empreendedorismo, de negócio que você vê em Israel? Você tem muito contato com o país, cara? E você acha que ainda não existe aqui no Brasil? Ou acha que é uma oportunidade para os brasileiros olharem? Você sabe que Israel é um país que fica em uma região muito árida, né? Deserto. E como que Israel tem uma agricultura tão conjuntiva como tem? Esse foi um dos fatores que mais me impressionaram. Essa é... E tanto que máquinas de pegar ou de fazer água... Israel desenvolveu muitas máquinas desse jeito. Então, a questão que a gente pode colocar, um outro fator, a questão da agricultura. Como Israel consegue trazer a água, fazer plantações dentro de uma região deserta. Quer dizer, é toda essa infraestrutura criada que chama muito a atenção. Exato. Eles são referência, assim, mundial em agricultura por... Como chama? Irrigação, né? Irrigação, né? Porque, pô, chove muito... Onde eles tiram essa água, né? É um país que não tem. Quer dizer, então, vem e desaliniza a água e utiliza a água para a agricultura. A questão é também... A medicina em Israel é extremamente avançada. Extremamente avançada. Em termos de pesquisa, tudo isso daí. Então, são várias coisas que Israel tem. O oitavo, a maior, melhor hospital do mundo, o Tela Shomer, Israel também. Então, tem vários aspectos positivos e desenvolvimento que Israel possui. E em questão do ecossistema de Israel e do Brasil, como que você vê essa diferença desse ecossistema de empreendedorismo? Eu acho assim que o Brasil, ele tem muita gente, muito jovem, né? Como o Miguel falou, o Miguel foi para lá buscar essas informações. O Brasil também tem muita gente. Mas só que, talvez, eu acredito que as condições que o Brasil dá para os jovens aqui não são tão iguais quanto o Israel dá. Eu acho que isso aqui é muito importante. O Brasil tem, quem tem as condições, tem uma educação muito boa aqui. O Brasil ainda fica muito atrás da questão de educação comparando com o Israel. Mas eu acredito que para o jovem, hoje em dia, o empreendedorismo é fundamental. É. Israel, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. É. Eu acho que a questão mais importante é você ter as condições e a vontade de fazer. A gente estava até pesquisando, foi uma muito boa pergunta da Abriela, porque a gente estava pensando sobre quais são os medos dos jovens, o que eles temem nessa fase, na hora de começar um negócio, Max. E a gente chegou à conclusão que um dos maiores medos é essa falta de rede de apoio, assim, de um ecossistema que te favorece, que joga para cima, que incentiva. Que, cara, seja um, vamos lá, tenta construir, vai dar certo, eu estou aqui para te aportar conhecimento, informação. É o medo de errar. É, o medo de errar. O medo de errar. Tem um filme em cardiologia, o início da cirurgia cardíaca, que o nome do filme é assim, A Coragem de Errar. Quer dizer, e aquilo me inspirou muito aqui. Porque, quer dizer, para você começar, a gente dificilmente começa e acerta na mosca. Você vai ver pessoas que fazem empreendedorismo e deram certo. Se você for ver atrás, eles não acertaram de primeira. Eles erraram 10, né? Investidores anjos também para acertar numa. É isso. Perdem 20. É isso daí. Tem que ter essa coragem também. Exato. A gente, esse é um dos maiores insights aqui no PodSone, Max, que errar faz parte do empreendedorismo. Ou seja, é um caminho para o sucesso, inclusive, não são trade-offs. Em todos os lugares. Eu acho que, assim, você errando, às vezes você aprende mais do que acertando. É. Exato. Olha que interessante. Então, essa rede de apoio para incentivar, celebrar que seja o erro, o aprendizado que o erro gera, é algo super valioso para quem deseja empreender. Isso já é um insight maravilhoso. E, Max, outra coisa que chama muita atenção em Israel, que eu acho que seria muito bacana ouvir de você, é a proximidade que o setor militar tem com o setor de tecnologia. Você acha que essa proximidade favorece a inovação? Fundamental. Fundamental. Você vê que, assim, as forças, o exército de Israel chama-se forças de defesa de Israel. De defesa. Israel é cercado por inimigos. Então, Israel tem que ter uma força de defesa muito grande. E não adianta só o material humano. O material humano em Israel é um país com, nem eu falei, 9 milhões de habitantes. Pouco. Mas a tecnologia é fundamental nessa questão militar. Vocês viram bem a questão do Iron Dome, do grande fé, aquele sistema de antimísseis de defesa de Israel. Se Israel não tivesse investido nessa tecnologia para se defender, a situação seria muito diferente. Quando a gente comenta em algumas palavras que se usa muito hoje em dia, em mídia, eu puxo, às vezes a gente não consegue só ficar nessa questão do empreendedorismo, mas eu puxo um pouco para a situação atual da guerra, porque tem muita relação com essa sua pergunta, Miguel. Quando a gente fala assim em genocídio, genocídio é a intenção de você dizimar uma etnia, dizimar uma raça. Quando você lança mais de 10 mil mísseis a esmo num território, sem saber se você vai atingir um campo, um mar, uma escola, um asilo de idosos ou um hospital, isso é uma intenção de genocídio, então o genocídio, quem pratica é quem faz isso, quem joga mísseis num estado democrático, a esmo. Quero matar quantas pessoas eu conseguir. Então, a tecnologia desenvolvida por Israel para criar esse sistema de antimísseis, o Iron Dome, protege Israel, então é fundamental essa interação, tecnologia e a parte militar. A gente já viu alguns vídeos que foram disponibilizados em grupos de WhatsApp, nas mídias sociais, que agora pode ser que venha uma tecnologia de laser para a defesa de antimísseis. Então, quer dizer, isso aqui é uma coisa contínua, a tecnologia vai ter que ajudar a parte militar de Israel para se defender, para o estado de Israel continuar sendo um estado e se defender da agressão dos seus inimigos. Olha que interessante, quando eu fui lá, uma das primeiras coisas que aconteceu, quando chegamos no país, a faculdade recebeu a gente super bem e teve orientações, uma cultura mega diferente, um país que precisa de muito mais proteção militar do que o Brasil, é uma coisa que a gente não está muito acostumado e aptado a isso no Brasil. Então, uma das primeiras coisas, a gente sentou numa sala de aula na faculdade, eles passaram algumas orientações que em qualquer lugar do país setado, se você ouvisse uma sirene, você teria que ir para o prédio mais próximo para entrar em um banco. Então, a estrutura do país, essa tecnologia para tocar sirene e tudo isso, imagina a infraestrutura que precisa para se proteger. Em cada prédio também tem um bunker, uma estrutura que vai te proteger contra ataques ou eventuais outras coisas que podem acontecer, é absurdo. Então, muito bacana ver como a tecnologia é integrada mesmo. Exatamente, e é fundamental, não tem jeito, tem que estar integrada mesmo em tudo, tecnologia e medicina, tecnologia na parte militar, em todos os aspectos. E, Marcos, a gente está falando também sobre a guerra em Gaza, os conflitos que estão acontecendo em Israel, e eu acho que seria muito bacana ouvir de você, esse episódio vai lá no começo do ano que vem, em janeiro, e seria muito bacana você comentar, cara, como que você enxerga, Marcos, que é presidente da federação também, o fim, qual que é o caminho para o fim das hostilidades, cara? É, só para dizer assim que a Federação Israelita do Estado de São Paulo é uma representação da comunidade judaica. A rigor, nós não somos representantes de Israel, mas a nossa relação, a relação da comunidade judaica com Israel é muito forte. Então, não tem como a gente fazer essa dissociação nesse momento. Então, o nosso apoio ao Estado de Israel é incondicional. Certo? E se Deus quiser, quando esse episódio for ao ar no começo do ano, veja, eu rezo todos os dias para que a gente tenha paz. A gente tem que ter paz. Eu, particularmente, sou favorável com muitos judeus aqui em São Paulo, com muitos israelenses. Eu sou favorável a uma criação de dois Estados que vivam em paz lado a lado. O grande problema que nós falamos aqui é que não se pode, não se consegue negociar com terroristas. Como que nós vamos negociar com um grupo terrorista que fez essa barbárie? No 7 de outubro. É extremamente difícil daqui. Então, alguns objetivos nós temos que ter nessa questão da guerra. O primeiro objetivo, acho que é o mais importante nesse momento, é ter os reféns de volta. Nós não sabemos como eles estão, como é o estado de saúde deles, se eles estão vivos ou se estão mortos. Mas a gente quer ter eles de volta. Esse ato, esse sequestro que foi feito no dia 7 de outubro foi um absurdo. Bebê de nove meses sequestrado. Mataram crianças na frente dos pais e depois mataram os pais. Quer dizer, foi uma barbárie. Então, a primeira coisa, precisamos dos nossos reféns de volta. Precisamos dos nossos reféns de volta. A segunda coisa, Israel tem que dar um exemplo para o mundo. Essa não é uma guerra só de Israel contra o Hamas. Essa é uma guerra do bem contra o mal. Veja que eu não estou falando dos palestinos. Estou falando de Israel contra um grupo terrorista. E essa resposta tem que ser dada para o mundo. Você imagina os outros grupos terroristas, se eles começam a seguir o exemplo do Hamas. Boko Haram, Ísis, Al-Qaeda, a jihad islâmica. Quer dizer, se eles começam a fazer Hezbollah, se eles começam a fazer atentados mundo afora. O que será da população de bem no mundo? Então, é importantíssimo acabar com o Hamas. Aonde quer que eles estejam. Isso é um maior absurdo. Você vê que os líderes do Hamas são bilionários, bilionários, 4, 3 bilhões de dólares, a fortuna deles, listada na Forbes. Eles são no Catar. Quer dizer, da onde veio esse dinheiro? Quer dizer, aquela ajuda humanitária de anos e anos, a ONU, dos países, para Gaza, que teoricamente seria para a população do país, de Gaza. Para onde foi? Para o bolso deles, para a construção de túneis, para trazer armas, para atacar Israel. Então, eu, no fundo do meu coração, eu gostaria que tivesse paz. Mas a paz, ela vai ter sem o Hamas. Que entre um governo palestino, pode ser a autoridade palestina, que infelizmente está muito desacreditada, né? Mas que entre um governo palestino, que converse com Israel e que as duas, os dois países, os dois estados, possam viver em paz lado a lado. Bom, legal, Max. Cara, e eu acho que seria muito bacana também saber como que você vê, dentro da federação, você vê, você disse que tem uma relação, assim, próxima com a comunidade, com o próprio país de Israel, cara. Como que você vê também a reação de figuras proeminentes, assim, destaques e que tem relevância, que tem voz aqui no Brasil, se posicionar diante da guerra, do conflito? Você vê que essa manifestação dos posicionamentos, das opiniões, é importante que empresários e outras figuras importantes se posicionem diante do que está acontecendo? Olha, eu acho que é fundamental, fundamental. Infelizmente, essa guerra mostra pra gente que ela não é uma guerra só de posições, é uma guerra de ideologia. Se vocês forem ver, é só você ver os partidos. Os partidos de esquerda apoiam os palestinos. Infelizmente, eu não sou nada, eu não sou contra apoiar os palestinos. Tem uma simpatia pela criação de um Estado palestino. O que nós vemos é que eles estão apoiando o Hamas. Eu fui passear na Paulista, nesse domingo, bancas vendendo camisa do Hamas, gritando Hamas. Quer dizer, gritando de uma organização terrorista que fez aquela barbárie. Isso daí, realmente, é uma coisa inadmissível. Agora, e o outro lado, se o lado de esquerda fala pró-palestino, o lado de direita está falando pró-Israel. Então, você vê que isso aqui é um conflito de ideologias. Direita com esquerda, então, a gente começa... Eu não sou favorável a isso. Vizem que, como eu disse pra vocês, Israel é um país inclusivo. Grupos LGBTQIA+, que se estivessem em Gaza, seriam mortos em praça pública, como acontece. Mulheres que não teriam voz em Gaza, elas não têm voz em Gaza. Quer dizer, falam a favor do grupo Hamas. Esquecem o que é a liberdade de expressão em Israel. Mulheres no Supremo, mulheres em vários cargos políticos, em vários cargos em universidades. Coisas que você não teria na questão de Gaza. Então, você vê como que é discrepante isso daqui, né? Os LGBTs não apoiando, por exemplo, a liberdade de expressão que tem em Israel. Porque eles veem apenas a ideologia política. Eu acho que é muito importante todo mundo se manifestar. Mas tem que se manifestar com consciência, certo? Manifestar com consciência. A gente tem que criminalizar o que foi feito pelo Hamas. O que eles fizeram em Israel. Queremos paz? Ótimo. Teremos paz. Mas teremos que saber que Israel tem o direito de se defender. E quando Israel vai e ataca as posições do Hamas em Gaza, Israel, na verdade, está se defendendo. Porque, que nem eu falei antes, se a gente deixar a situação como está, se você falar assim para o Hamas, você tem 50 mil mísseis que você pode lançar agora. Eles lançariam 50 mil mísseis para destruir Israel e matar toda a população de Israel. Alguém tem dúvida? O exército de Israel é um exército extremamente potente. Ninguém tem dúvida se Israel quisesse. Ele poderia também destruir Gaza em um dia. Israel, ele ataca única e exclusivamente posições do Hamas, que infelizmente utiliza os seus cidadãos como escudos humanos para aumentar a mortalidade das pessoas, o número de mortos da guerra, e para criminalizar Israel. Então, na minha opinião, a gente tem que saber muito bem se posicionar e como se posicionar em prol da paz, mas em prol do direito de um país democrático, soberano, se defender contra o grupo terrorista. É, Max, muito interessante o seu posicionamento sobre o Hamas, até porque a gente vê uma parcela da comunidade internacional que tem uma visão muito de que Israel tem uma resposta, entre aspas, desproporcional. Você concorda com isso, que é uma resposta desproporcional? E você, eu acho que trazendo até um pouco para o nosso mundo do empreendedorismo, né, Briello? Então, seria muito bacana ver como que você acha que as empresas israelenses são afetadas por essa visão que é carregada. Então, você veja, eu vou responder primeiro. Tá bom. O que eu vou responder agora, já meio que já falei anteriormente. Fechou. Proporcionalidade. Esse é um termo, né, que tem que ser muito bem analisado. Israel não está atacando o Hamas na mesma proporção que o Hamas atacou Israel. Israel, o Hamas atacou brutalmente. O filho do Hamas, aquele que veio aqui, que era um filho de um criador, de um fundador do Hamas, que saiu, brigou com a família e veio aqui para o Brasil para falar o que era o Hamas, e o Hamas falou. O que foi, 7 de outubro, foi um genocídio do Hamas. Eles entraram e mataram brutalmente crianças, mulheres, com a única intenção de matar. Então, isso por si só já é desproporcional ao que Israel faz. Israel não mira civis. Israel é o único exército que avisa os civis com panfletos jogados em árabe aonde ele vai atacar e por que ele vai atacar. Porque elas são bases do Hamas. Entendeu? Então, isso por si só já é desproporcional. Um ataca porque quer matar a população civil de Israel. O outro ataca porque quer destruir pontos de um grupo terrorista. Então, você vê que a mídia está tratando isso de uma forma totalmente fora de contexto. Felizmente, veja, a gente sabe que a mídia ela é muito enviesada. Muito enviesada. E às vezes algumas agências que distribuem a matéria já distribuem a matéria enviesada. Entendeu? É claro, Isaías. Esse exemplo que eu dei para vocês é muito claro. Se você der 50 mil mísseis para o Hamas, ele vai querer destruir Israel. ele vai querer cometer um genocídio. Israel tem um poderio bélico muito maior que o Hamas e mesmo assim ele vai em pontos específicos. Então, para mim, isso sim é uma coisa desproporcional. O grau de intenção, a brutalidade que um grupo terrorista faz um ataque contra um país democrático que quer se defender. Entendido. Agora, a segunda parte da sua pergunta, isso afeta muito as empresas israelenses. Vejam que Israel, o serviço militar de Israel ele é obrigatório tanto para homens como para mulheres. É, isso é. Diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil você não tem... Agora, em Israel, você tem que estar 100% do tempo alerta. aqui você tem alguns países da Europa quando você vai visitar você vê pessoas com soldados com metralhadoras andando assim, mas totalmente aparamentados. Israel não. Quando você entra no serviço militar você recebe uma metralhadora. Então, você vê às vezes uma menina de 20 anos andando de sandália na rua com a metralhadora. É normal. cultural isso daí. É a defesa. Dentro de lojas. Exatamente. E num momento como esse Israel teve que convocar 300 mil reservistas. Muitos desses reservistas trabalham em empresas. Sim. Muitos reservistas em startups. O próprio professor que a gente teve foi convocado e está... Então, é diferente. Isso por si só já deixa as empresas desabastecidas de recursos humanos. Além do que um outro ponto muito importante nessa guerra foi o recrudescimento do antissemitismo a nível mundial. E isso daí também atrapalha as empresas israelitas. Esse movimento de boicote BDS contra produtos israelenses também é um absurdo. A gente fala assim a pessoa boicota produtos israelenses mas usa o Waze. Usa o Waze. Entendeu? Teve uma cena que é muito de uma militante palestina numa manifestação falando contra todas as empresas que tem que boicotar Pepsi, Nike e ela estava usando um tênis da Nike. Quer dizer, é uma hipocrisia isso daí. É uma hipocrisia. E a gente vê esse tipo de antissemitismo em todos os campos. Campo universitário, o antissemitismo científico também antissemitismo que pega o mundo inteiro mesmo. E Marcos, sobre essa questão de antissemitismo vocês na FISESP devem monitorar isso muito bem e qual que é o alcance disso aqui no Brasil hoje? E você essa onda que você mencionou de boicotes aos produtos israelenses também você tem observado isso aqui no Brasil no nosso país? Assim, boicote a produto israelense não. É que nem eu falei assim, aqui as manifestações antissemitas o que nessa guerra ficou muito clara uma tese que nós já defendemos que o antisionismo é o antissemitismo. Você ser favorável à criação de um Estado palestino para viver em paz ao lado de um Estado israelense ok, eu sou também. agora você quando fala aquela frase Palestina livre do rio ao mar quando você fala isso você inconscientemente você está falando que você vai querer varrer Israel do mar onde você vai botar nove milhões de habitantes israelenses. Então isso é uma forma séria de antissemitismo. Entendeu? Então assim aqui a gente vê as manifestações de grupos de partidos de extrema esquerda que são partidos antissemitas e que colocam exatamente isso daqui. A gente não vê talvez um boicote a produtos israelenses mas nós vemos que realmente o antissemitismo aqui no Brasil como em qualquer lugar do mundo recrudesceu. Nós temos um canal de denúncias da Federação Israelita em que nós fazemos junto também com a Confederação Nacional Israelista Brasileira em que comparativamente a outubro de 2022 em outubro de 2023 agora pós início da guerra nós tivemos um aumento de 961% em denúncias de antissemitismo. 961% e nós achamos ainda que isso pode ser assim subnotificado. Você pode sofrer um ataque antissemita que seja verbal ou físico mas é um ataque verbal que você engole e segue o jogo. você não notifica. Então de repente esse número é maior ainda do que o número real. E Marcos eu acho que seria muito bacana também você comentar um pouco você tem outras atuações além de presidente da Fizesp comentar um pouco sobre isso e também como o seu dia a dia na Fizesp tem mudado a gente estava conversando um pouco no Office sobre isso depois dos conflitos. eu sou cardiologista boa sou vice-presidente do Hospital Albert Einstein também então quer dizer o meu meu trabalho profissional já é muito puxado eu sou um cardiologista que eu gosto de estar junto do meu paciente então eu meus pacientes tem meu telefone e eu estou 24 por 7 aberto para eles para qualquer coisa e realmente quando a gente teve quando se iniciou a guerra desde 7 de outubro nós começamos a ter comitês de crise tivemos que estar representando ativamente a comunidade judaica perante órgãos públicos então não sei quantas entrevistas nós já demos eventos nós tivemos que participar ações que nós tivemos que participar mas eu falo eu sempre falo o seguinte eu falo isso na minha casa quando você gosta do que você faz é óbvio que eu não gostaria de estar fazendo todas essas ações preferia estar muito mais tranquilo com a paz lá no Oriente Médio mas pelo menos é uma situação que me dá um pouco de prazer saber que eu estou ajudando a comunidade judaica ajudando também Israel nessa questão da guerra paralelo ao meu trabalho paralelo ao meu trabalho eu não estou diminuindo o meu trabalho como médico eu estou cortando talvez meus períodos de descanso talvez até períodos com a minha família mas para poder estar cumprindo essas duas tarefas que são concedidas de uma melhor maneira possível porque a coisa que você comentou bastante foi essa questão da educação essa questão do empreendedorismo especificamente e como que você colocaria de algumas dicas ou conceitos que você entende que lá funcionam desde o processo de construção dessa mentalidade empreendedora que podem ser aplicadas aqui no Brasil para os empreendedores eu acho primeiro assim aquilo que eu falei nas condições que o país dá acho que as condições que o país dá eu não sei também se é algo cultural do jovem israelense também de focar direto nessa questão de empreendedorismo aqui a gente tem também muitas outras opções que a gente que a gente tem aqui diversas áreas áreas também de e lá e lá também tem área de direito área 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 médica mas eu bato nessa tecla acho que a condição que o país dá para para o jovem empreendedor as condições de ensino que são fundamentais também infelizmente aqui no Brasil a gente vê que tem um muito grande entre a população de baixa renda com a população que tem o maior acesso eu particularmente até essa questão quando a gente fala de cotas nas universidades eu acho que é você tampar o sol com a peneira você tem que descer um pouco mais e dar as condições iguais para todo mundo entendeu há muito tempo atrás o ensino público aqui era equiparado ao ensino particular e a gente tem que voltar isso daqui acho que é esse o objetivo maior porque a gente é um país de 200 milhões de habitantes Israel tem 9 então é mais difícil você lidar com um país com dimensões continentais como é o Brasil e com tantas pessoas e com tantas pessoas também na linha da pobreza que a gente tem aqui exato isso é interessante mesmo porque você vê o quanto também quando eu estive lá a mentalidade do povo assim tudo que é construído e como as pessoas são direcionadas assim as experiências que elas passam na vida moldam o comportamento delas como elas pensam e se posicionam e às vezes tem vários desafios que as pessoas que vivem em Israel enfrentam e no Brasil não as pessoas às vezes não enfrentam os mesmos desafios de um país que está em conflitos está acostumado a lidar com notícias super tristes que acontecem no país e isso cria também uma coisa que a gente sempre fala aqui no Pode Sonhar que é uma resiliência uma capacidade de lidar com a diversidade que é muito grande então uma das coisas que a gente aprendeu em Israel quando a gente esteve lá foi essa capacidade que o empreendedor israelense tem quando comparado ao brasileiro de lidar com a diversidade porque é um cara que toma decisões assim naturalmente mais desafiadoras que o brasileiro médio está acostumado aqui essa palavra que para mim bate muito com o Israel resiliência essa é uma palavra fundamental nesse aspecto veja a gente fala muito de Israel Israel tem seus defeitos é óbvio mas os próprios defeitos são lidados pela sociedade israelense você vê que aquela questão que estava tendo o problema do judiciário em Israel pessoas são contra favor da reforma do judiciário manifestações quer dizer é um país democrático o que a gente quer é democracia é você poder falar o que você pensa então nesse ponto por mais que possa ter um problema estrutural nessa questão da reforma lá em Israel pelo menos mais você dá a voz para todo o seu cidadão para poder estar atuando também nisso 100% e Marcos cara a gente sempre você exerce vários cargos de liderança também nas suas atuações no Einstein e também na federação e acho que uma outra habilidade que é super importante para quem exerce funções de liderança é a habilidade de vender não só a venda efetivamente que relaciona uma transação ali mas uma venda de um sonho como você está falando aqui o sonho de garantir a paz então todo momento eu acredito pessoalmente nisso que a gente está se vendendo vendendo pessoalmente uma ideia um conceito uma opinião que seja e aqui no Pode Sonhar a gente gosta de praticar essa habilidade no dia a dia eu tento vender muita saúde ainda saúde exato olha que saúde para o coração é isso que super se relaciona a gente falou como que a gente pode desafiar o Marcos a vender um objeto inusitado então a gente trouxe um objeto surpresa aqui Marcos que é dessa vez um sachê de açúcar de açúcar esse é de açúcar ou adoçante? esse é adoçante na verdade adoçante adoçante qual que é melhor Marcos? fica até a dúvida qual que é mais fácil de vender? vai querer que eu venda agora um adoçante vender um adoçante cara esse é o desafio eu vou dando um tempo para você pensar como você como médico você quer que eu venha adoçante ou açúcar? pode ser adoçante qual que é mais desafiador? eu queria saber qual que era mais desafiador para você sabe que isso é muito interessante porque em congressos de cardiologia de medicina em geral a gente tem aquela sessão pró e contra e é muito interessante porque que acontece vamos dar um exemplo você pega assim açúcar e adoçante certo então você tem a sessão pró e contra né é eu pego assim eu sou pró o adoçante aí você a brilhada vai ser pró açúcar então nós vamos ter que advogar debater debater e falar assim olha eu porque que eu eu acho que é melhor a questão do adoçante existe essa discussão no mundo da medicina? sim mas é não em relação a açúcar adoçante sim manteiga margarina tá bom diversas diversas em questões de medicamentos na área cardiológica remédio A versus remédio B entendeu então isso é muito interessante mas veja a gente está vendendo o tempo todo né mas é uma venda a gente está vendendo o tempo todo agora você vai tomar às vezes um um suco mais azedo um café quer dizer eu acredito que quando você vai fazer isso você tem que ter prazer eu vou ser bem sincero eu gosto muito de um café depois do almoço agora por que que eu gosto do café? porque o café faz bem? tem até estudos que mostram que o café faz bem pra saúde certo mas eu gosto pelo prazer então eu acho que adoçar um café é fundamental pra quem tem o seu paladar então pra mim eu tomar um café sem ele estar um pouco adoçado não tem graça então eu sempre uso um pouco de adoçante eu acho que é fundamental veja se você for usar uma quantidade de açúcar equivalente a um pouco de adoçante pra você ter o prazer de tomar um café o prazer de tomar um suco né talvez você vai você vai receber uma quantidade calórica muito grande então assim com cautela sabendo os seus limites eu usaria e eu recomendo que vocês usem um pouco desse adoçante com moderação pra que você use beba coma com prazer com prazer que é o mais importante é o mais importante é o mais ético é mandou bem se enrolou demais vou levar tá aprovado tá super aprovado vendeu ainda com experiência exato e a gente gosta cara de passar esse desafio pra quem tá nos ouvindo assistindo aqui Marcos então se vocês acham que consegue vender esse sachê de adoçante melhor que o Marcos aqui manda uma dm pra gente lá no arroba pode sonhar pdc que a melhor resposta a gente lê em um episódio adiante a gente manda você dá um feedback também com certeza e no fim das contas qual a sua opinião se é adoçante ou açúcar polêmica sabe que eu tô agora falando sério isso que eu falei é verdade mesmo o café branco tem que ser o prazer e eu tô tentando tirar um pouco tanto o adoçante quanto o açúcar é mesmo eu tô tentando mas é difícil é difícil a minha esposa já conseguiu eu tenho uma amiga minha que ela é vegana e eu fui uma vez na casa dela ela é muito natural ela faz não tem refrigerante quando eu botei adoçante no café ela me deu uma bronca sério eu não vou ser um cardiologista usando adoçante eu falo assim eu sei mas eu quero ter um prazer nessa hora do café é isso é isso o ideal o ideal é a gente não usar nada não usar nada tem gente que gosta eu também eu não sou muito do café pra falar a verdade mas eu não tomo não tomo muito mas tem gente que gosta pô casa de vó que vira um mel né certeza lá em casa a gente tem uma como fosse uma coisa que faz eu minha mãe e minhas primas a gente senta na cozinha a gente faz uma jarra desse tamanho de café coado e fica batendo papo fofocando da vida ali é maravilhoso sem açúcar sem adoçante com açúcar com açúcar é uma polêmica porque ela quer ter prazer é isso aí é isso é isso e mais cara a gente tá caminhando aqui pro finalzinho já do nosso programa cara e eu acho que seria a gente sabe que estavam conversando sobre poder sonhar nosso nome aqui do programa é pode sonhar porque não é à toa que a gente acredita que os empreendedores todas as pessoas são muito guiadas orientadas pelos seus objetivos pelos seus sonhos porque eles querem ter lá na frente então Marcos eu acho que seria muito valioso de escutar qual cara que são alguns ou algum dos seus principais sonhos pessoalmente na sua profissão nos cargos também que você exerce hoje em dia cara e ir pro horizonte de tempo que você quiser estabelecer então 2, 5 ou 10 anos cara bom na minha não é muito muito simples eu acho que na minha profissão o que eu gostei o que eu sonho é que todo mundo se cuide bem tem uma piada que me contaram uma vez porque eu como médico se eu querer sonhar que ninguém tem mais doença eu perco a minha profissão mas assim me falaram que é que todo mundo tenha saúde mas ache que não tem saúde e vá no médico entendeu então quer dizer mas o que eu sonho mesmo é que realmente todo mundo se cuide todo mundo faça as coisas certas uma dieta saudável uma atividade física reduz ao máximo o máximo de estresse nessa questão de saúde mas o que eu posso falar hoje em dia meu maior sonho se resumir na paz o sonho mesmo com a paz em Israel com o convívio pacífico entre dois estados e talvez mais ainda que isso que o mundo deixe de lado as suas diferenças que a gente abandone o discurso de ódio que o antissemitismo o racismo e todos os tipos de ismos sejam abandonados que a gente tenha um mundo melhor que a gente respeite o outro do jeito que ele é que eu acho que todo mundo vai se beneficiar muito mais disso daí então eu posso dizer que meu sonho é esse é a paz muito legal Marcos cara super prazer te receber aqui pra caramba aprendi demais com você tenho certeza quem está nos ouvindo também muito obrigado mesmo foi muito gostoso aqui esse bate-papo que maravilha a ideia é essa mesmo gratidão demais portanto pela generosidade eu que agradeço o convite muito obrigado mesmo valeu obrigado turma que ficou até aqui gratidão mesmo não se esqueçam de curtir esse vídeo no nosso youtube se inscrever no nosso canal e do mais importante comentarem aqui o que vocês acharam lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do youtube no Pode Sonhar Podcast em todos os streams de áudio e no canal do youtube do Poder 360 fechou? vejo vocês na próxima turma tamo junto Poder Monitor a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes acesse agora poder.cc barra monitor ganhe 30 dias grátis banhe أو bota abandona 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 abandona